As doses de reforço da Coronavac e também da Pfizer são capazes de combater a variante Ômicron do coronavírus. É o que indicam estudos preliminares divulgados nesta quarta-feira. O diretor científico da Pfizer anunciou que a terceira dose do imunizante aumenta em 25 vezes a quantidade de anticorpos neutralizantes contra a variante Ômicron. A vacina provavelmente protegerá contra infecções, doenças sintomáticas e graves, disse Michael Dawson. Segundo a farmacêutica norte-americana, a eficácia se dá porque a proteína Spike, usada pelo vírus para invadir as células humanas, ainda pode ser reconhecida pelas células de defesa, mesmo na presença de mutações. Em relação ao esquema de duas doses, há uma redução de anticorpos diante da variante Ômicron. Ainda assim, a vacina da Pfizer previne internações e mortes pela nova cepa. Nesta quarta-feira, um pesquisador chinês revelou durante o simpósio internacional sobre a Coronavac aqui no Instituto Butantan que a terceira dose da vacina aumenta em cerca de 20 vezes o nível de anticorpos. O estudo feito no país asiático mostra ainda que com o reforço, o imunizante é capaz de combater todas as variantes do coronavírus, inclusive a Ômicron. Segundo o diretor do Instituto, uma terceira dose da Coronavac aumenta a proteção, inclusive, para quem tomou as primeiras doses de outro imunizante. A Coronavac pode ser usada como terceira dose e também pode ser como dose heteróloga. O fato de ela ser uma vacina de vírus inativado, ela traz vantagens para quem, por exemplo, tomou a vacina que só tem uma proteína S, que são as demais vacinas. O governo de São Paulo reservou 12 milhões de doses da Coronavac para aplicar em crianças de 3 a 11 anos. A vacinação desse público ainda depende de autorização da Anvisa. O Butantan anunciou ainda a doação de 400 mil doses da vacina da gripe para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o total de casos respiratórios graves provocados pelo vírus influenza na cidade supera o de covid-19.